Uma coisa que sempre me incomodou no Minecraft é que o Ender Dragon não fornece nada além de aquele ovo do dragão e experiência. E levando em conta que eu tô trabalhando pra reformar todo o D&D pra fazer uma super base lá e que os fósseis do Minecraft não fazem o mínimo sentido, eu decidi criar o meu próprio, o fóssil do Ender Dragon. Se você quer ver como ele ficou, vê o vídeo até o final e se inscreve no canal, tá bom? Sabe, Mequetraff, eu tava pensando aqui, a irmandade é meio doida, né? Se não bastasse um villager aqui, agora tem um monstro diametista? Não, deixa eu ver aqui fora. E ele tá fazendo uma carinha meio duvidosa, né? Não parece aquele emote meu pensativo? Mano, quem é membro aí tem um emote e comenta com ele aí. Por sinal, ó, assim, assim, vou falar de mim, né? Essa pracinha que eu fiz ficou maneira e eu quero fazer mais algumas coisas bem legais, tá? Pensando até numa coisa de sobre baiacu aqui, depois eu mostro. Mas, assim, não é só eu que tô trabalhando na irmandade, como vocês podem ver, mano, a galera tá em peso aqui, hein? Ó, tem essa estátua, como eu falei. Vou fazer um parkour aqui, ó, nas folhas aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Tem o design de interiores que o Pedrux fez aqui, ó, mano, altamente treinado, né? E olha, e desse outro lado da vila, mano, também tem coisa, ó. Tem um phantom gigante segurando um globo. Tem essa própria usina aqui que eu tô em cima, né? Tem a casa do Delete ali, tem vários biomas. E olha, tem uma coisa de Skook aqui, vamos dar uma olhada. Pera, e vocês podem dar um ardem? Ah, eu não sei como funciona, eu vou embora. Tchau, 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 boa tarde. Passar bem, tá? Passar bem. Tem até uma fornalha. Não, mas pera, foco, 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 foco. Muitos de vocês, provavelmente quase todos, já derrotaram, pelo menos uma vez na vida, o Ender Dragon. O último boss do Minecraft. Na real, comenta aí se você já derrotou ele alguma vez. Não vale mentir, Antônio 18. Não vale mentir. Mas uma coisa é fato. Fora o ovo do dragão que só é tropado uma vez no Minecraft, ele não fornece nada. E eu fico doido com isso, porque pra mim não faz sentido. Aí eu queria alguma coisa pra dar mais valor pro dragão. Aí eu pensei, ó, se tivesse alguma coisa pra lembrar que o dragão já esteve lá, ia ser da hora. Nisso o meu cérebro apitou. No Minecraft tem fóssil. Ó, eu tô até aqui na Wikipedia do Minecraft. E como vocês podem ver, tem alguns fósseis. Como esse daqui, que parece um casco de tartaruga gigante. Esse que parece um rosto bem feio. Não sei o que é isso. Esse que parece o Amogos. Esse que parece uma salsicha. E mais três que são de basicamente costelas. Agora me responde. Qual desses é de algum mob do Minecraft? Nenhum, nenhum. Nenhum mob do Minecraft se compara ao tamanho do fóssil ou tem algo parecido com ele. Então já que não dá pra eu escavar o meu próprio fóssil de Ender Dragon, por que não fazer? É se bem que agora levando em conta que o Pedrux fez um sapo desse tamanho, dá pra fingir que algum fóssil é dele, né? De qualquer forma, Make a Treff, eu tava dando uma olhada aqui e a gente vai precisar de muitos, mas muitos blocos pra fazer esse projeto. Então, a gente vai ter que botar a mão na massa e não dá pra ficar enrolando. No último vídeo, a gente fez um teste aqui na nossa mob farm. Pra quem não tá ligado, aqui é a minha farm de ferro junto com mob farm de experiência e itens. O problema é que essa lava queimou toda a madeira que eu havia deixado aqui antes. É meio óbvio, né? Eu que fui meio, meio tongão, né? Aí eu troquei por bloco de cogumelo, que aparentemente tá funcionando. Então, a parte 2 do plano, então é só subir tudo aqui de cogumelo e fazer a cobertura com outros blocos de decoração. Então, comenta aí, vocês acham que vai ficar legal se eu fizer um cogumelo gigante aqui? Bom, comenta aí que não se faz depois. Agora eu tenho outras coisas pra fazer. A primeira parte do nosso objetivo de hoje é ir para o Nether. Pois é nele que a gente vai arrumar o primeiro bloco que a gente precisa pra fazer um fóssil de Ender Dragon. Fazendo uns cálculos básicos aqui, o bloco de osso é um dos primeiros 744 blocos que a gente vai precisar. Me desejem sorte. Na real, pra facilitar a nossa vida, seria melhor a gente ter uma lista de objetivos, né? Então, que tal assim? Primeiro de tudo, editor, bota a lista aí. Agora, vamos acrescentar alguns blocos. Bloco de osso, folha, escada de quartzo, vinha, laje de quartzo e espelhotema pontiagudo. Tá, agora a gente primeiro apaga essa lista toda, porque a gente não tem nada, né? Aí, vamos atrás de tudo, vai, vamos lá, bom, o primeiro passo de tudo é a gente ir para o Nether para pegar os blocos de osso, né? Porque para fazer isso tem que estar no Nether, então vamos para lá já. E se eu não me engano, o Phantom tá lá e eu queria falar com ele, por causa que, querendo ou não, como fazer coisa no Nether, eu preciso saber o que pode, o que não pode fazer para não arrumar briga, né? Ô, Panto, aqui, Panto, abre para mim. Tô indo aí, LG. O que abrir para você? Esse passaporte? Tá guardado. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, eu queria muito pegar bloco de osso. Como que funciona? Tem que pagar, já tô liberado por teu passaporte, qual que é o rolê? Aí vai depender, LG, se você quer pegar o osso matando o interesqueleto ou você quer pegar os blocos de osso que tem espalhado no mapa? Os blocos de osso que tá largado por aí. Ah, então acho que vai ser de graça, mano. Tá bom, eu vou pegar pouquinho, tá? Só 744. Ô, 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 peraí, peraí, peraí. Você não falou que ia desmatar todo o osso do meu Nether aqui, não? Mano, o Nether é infinito. E pensa comigo, ó, pensa comigo. Já que as pessoas vão sair para andar para cá e não vai achar mais bloco de osso, elas vão me perguntar para você sobre isso no futuro. Aí você pode falar, ó, eu tinha algum por um precinho. Daí tu começa a lucrar com as pessoas, eu tô te ajudando nessa. Tive uma ideia, LG. Ó, você não tem uma farm lá de ferro? Tenho, tenho. Ah, você tá vendo que aqui eu botei uma lojinha que vende ouro? Sim, tô vendo. E você se comprometer a botar uma lojinha que vende ferro aqui, eu deixo você pegar. Tá, eu abro uma franquinha de vendendo ferro aqui, mas o lucro da loja de ferro é meu? É todo seu, a loja é sua. Só quero que você bote uma loja aqui, é só isso que eu quero. Tá, eu vou colocar aqui desse terreno, então aqui, parecendo a frente do ouro aqui do ladinho, tá bom? Pode ser, é uma boa ideia, boa ideia. A galera sabe que é uma área de minério, então tá, então é nóis, tá bom? Tchau, 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 tchau. Beleza, falamos como era o Phantom e olha só, então aqui que é a loja de ouro, né? Bloco de ouro, oito diamantes cada pack. Ah, tem desconto. Então, oito diamantes, um pack de bloco de ouro. Ó, te falar que isso é bom, levando em conta que na nossa lista de objetivos tem quartzo e pegar quartzo com trocas é bem prático, na real. Ou será que não? Bom, a gente vai pensar sobre, por agora vamos pro nosso foco que é achar fósseis. E pra nossa sorte, achamos o primeiro em menos de dez segundos. Pro nosso zero, ele é pititiquinho. Mas assim, nada demais, né? Seis já foram, só falta o quê? 730 e poucos? Quase nada. Ó, achamos outro. Ah, mas que tá muito ruim, vamos embora. Eu quero achar um fóssil daqueles bão, tá ligado? Ah, aqui ó, agora sim tá falando a minha língua. Mara, esqueleto, não me enche o saco, senão você vai virar fóssil também. Boa tarde, vamos ter uma conversa aqui, ó. Uma conversa aqui, é o nome da minha espada. Ó, mas como eu tô vendo aqui nessa área, já tá tendo bem mais fósseis. Na real, eu parei aqui e lancei uma conta, uma matemática. A gente precisa de 11 packs e 40 blocos de osso. Tá, isso vai demorar um pouquinho mais do que eu esperava. Ó, um baixão, o mais bom desse baixão aqui é que ele tem bloco de osso. Já vou pra lá, eu vi uns aqui antes, mas vou pegar eles daí. Então, eu comecei a pegar os blocos de osso, né? Eu não tenho muita escolha, né? Mas pode ter que ir rápido, não vou mentir, não. Na real, acho que eu achei os bloquinhos de ouro de graça ali. Não tava mirando muito no bloco de ouro, tava mais aqui no como vocês podem. Nossa, não quer cair mais, não? Mas então, como vocês podem, vocês estão vendo? Eu tava mirando um pouquinho mais, assim, nos bloquinhos de osso, né? Mas já que tá aqui fácil, né? Por que não? Querendo ou não, esses 16 blocos de ouro já economizam um pouquinho de diamante, né? Mas enfim, vou voltar ao trabalho, que como vocês podem ver, é rápido, mas é demorado ao mesmo tempo. Eu acho que é minha sorte que o Tuguin me arruma essa lata, senão aí sim eu tava ferrado. Mas um dos maiores problemas é definitivamente os guests. Como vocês podem ver, toda hora eles aparecem de todo lugar e tão atrapalhando. Então eu tenho que voar até eles, dar uma espadada e tome! O engraçado é que se no futuro alguém que der mandar empresário de bloco de osso, eu quero ver como que vai conseguir. Peraí, eu tive uma ideia. Pra você que não tá ligado, exatamente aqui é a farm de osso do Apu. E eu tenho uma parceria com ele. Cadê a entrada? A parceria é que eu deixei ele ter uma mesa de encantamentos aqui, que sumiu. Em troca de eu ter uso vitalício da farm. E essa farm tá cheia de blocos de osso. E como não trata o meio do Apu, eu tenho direito a pegar tudo o que eu quiser daqui. Teoricamente, se eu fizer assim, eu sabia. Eu tinha como conseguir bloco de osso mais fácil. Eu só tava sendo meio bobinho mesmo. Olha só, já temos quase nove packs de bloco de osso. Dos onze e quarenta que a gente precisava, tá bem perto, né? O único problema é que acabou os ossos. Mas comparado ao trabalho de antes, formar esqueleto não é nada. Então vamos formar isso aqui rapidão agora. Prontinho, temos osso demais. Muitos ossos. Agora eu acho que vai dar pra ter todos os bloquinhos de osso que a gente precisa. Vamos ver. Oh, se faltar eu vou ficar triste, ó. Nove packs, dez packs e quarenta e o... Tá faltando. Prontinho, os blocos de osso já foram. Agora eu preciso só de uma sugar box pra guardar eles. Então na nossa listinha, editor, pode marcar que tá pronto. O próximo é bem fácil. Faz aqui duas tesourinhas, já vai dar e a gente vai sair atrás de pegar folhas. Sim, esse é o mais fácil, literalmente de todos. Prontinho. As folhas foram. Ai, coube tudo no mesmo. Então, editor, pode conferir também na lista. Estamos chegando lá, galera. Estamos chegando lá. Agora falta vinha, eu vou fazer mais uma tesoura e vou pegar algumas poucas vinhas. Eu não vou pegar a quantidade total, porque querendo não, a vinha espalha com o tempo. Então dá pra pegar, tipo, sei lá, dez e ela vai crescendo, sabe? Então já que é fácil, pode concluir já, editor. Pega lá daqui a pouco. A próxima parte que vai ser um pouco mais embaçada e eu acho que a resposta pra ela é pra aquele lado. Na real, é pra aquele lado. Eu vou precisar de um montão de espelhotema pontiagudo pra fazer os dentes do fóssil. Pra você não tá ligado isso, é aquela estlactite. Na real, peraí, eu acho que é mais fácil mostrar. Vamos só ir para o local que a gente chama que traz que a gente chega lá rapidinho. Vocês vão ver. Ainda mais que a gente soja lá agora. Eu falei que não ia usar muito, mas eu tô doido, né? Eu sou doido da eletra agora. Bom, é só ir pra lá que eles acham rapidinho. Vocês vão ver. Até porque eu me lembro, não sei se vão se lembrar, mas tem uma caverna de espelhotema literalmente exposta, mano. Só quem vê todos os episódios de Irmandade tá ligado. Se você não vê, mano, se inscreve aí e ativa o sininho pra tá vendo tudo, né, mano? A série tá muito boa. E também tem um link na descrição completa pra você ver. Olha esse monumento aqui, que estragou tudo nas paredes. Ó, tem outro aqui. Nossa, muito perto, né? Bom, eu acho que era por aqui, né? Agora você tem que torcer pra eu achar aqui, ó. Ah, falei. Eu não falei. Eu lembrava disso aqui. Eu tava certo. Ó, tem essa caverninha aqui, ó, de espelhotema pontiagudo exposta. Muito da hora, né? Não vou nem mexer com ela. Olha o outro aqui, ó. E tem essa daqui que é a parte normal, né? Que é a parte escondida. Como que funciona? Posso quebrar assim, ó? Ah, posso. Aqui vai ser coisa rápida, porque eu preciso só de 34. Pronto, peguei até um pouquinho a mais aqui. Editor, já pode conferir na lista que foi espelhotema pontiagudo. Foi a minha flechinha na cabeça. Agora é mais fácil. Agora só falta quartzo. Eu tenho duas opções para esse quartzo. Eu posso ou minerar ele ou fazer trocas. Não é à toa que eu tenho até a hora aqui. Eu pensei em fazer troca, mas eu descobri que não vale a pena. A parte do que minerar quartzo é bem fácil. Então vamos pegar ele. Gente, eu tentei ser um muquirando e abrir meu baú lá, mas não rolou, não. Só tinha 21 quartzo. Não vai dar pra nada. Mas já deixei no meu inventário pra economizar tempo, né? Cada segundo é milagroso nessa situação e olha olha o meu amigo a sabe. Vamos falar com ele, mano. Oh, meu grande amigo LG. E aí, cara? E é, mano, tranquilo. E tu tranquilo demais, mano? E aí, cara, o que tu tá fazendo? Mano, eu tenho lá para terminar os quartzo. Quer me ajudar a trocar uma ideia enquanto isso? Cara, eu já tenho uns quartzo legal. Você quer comprar de mim, não? Peraí, o que será quartzo legal? Tipo assim, um pack? Eu tenho um baú inteiro desse quartzozinho que você acabou de pegar aí na mão. Trato feito. Vamos, vamos, aonde, quando? Tá, então vamos fazer o seguinte, LG. Vira de costa um pouquinho que eu vou pegar no lugar secreto. Você não pode saber, tá? Peraí, quanto vai custar? Eu vou buscar o pagamento. Calma, tá. Peraí, deixa eu pensar. Quantos você vai querer? Que tal uma chucar box cheia? Uma chucar cheia? Cara, eu vou cobrar cinco diamantes pra você. Como você é meu aliado, meu chegado, meu compadrecido, tá bom? Não, tranquilo, então. Eu vou lá em casa pegar cinco diamantes. A gente se encontra aqui ou lá em casa? Ah, é melhor lá em casa, porque na sua casa, no caso, porque... Tá morando comigo? Não. Ah, tá. Não, não, fecha. Cuidado com o seu chão, só digo isso. Oi? Tchau. Tá brincando, tá brincando, tá brincando. Abrava o meu teto, agora eu vou roubar o meu chão, mano. O que tá acontecendo? Ó, já aproveitei aqui, ó, separei um contador de pedra, uma chucar box vazia e os cinco diamantes. Peguei aqui da nossa coletânea, guardei os ouro também. Mano, que sorte. Eu falei assim, mano, eu vou chamar a Maze pra minerar nesse converso, mas vai ser uma da hora. Ele tá ali já. Peraí, não vou perder tempo não, não vou perder tempo não, eu tô muito feliz, vocês não tem ideia, eu tô muito feliz mesmo. Ô, 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 LGzinho, ó, LGzinho, ó, ó. Não, não. Aqui, ó, aqui, ó, põe aí mais rápido. É, verdade, né, verdade. Tá, vou colocar aqui, peraí. Tá, tá faltando uma parte, né? Tá, tá faltando um tico. Peraí, peraí, peraí. Aí, LG, cheguei, 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 tá aqui, tá aqui, todo o restinho. Quando a gente quer morrer, eu tava comendo um marshmallow imaginário aqui esperando. Ai, desculpa, eu demorei muito. É que o lugar que eu escondo minhas coisas é um pouquinho longe. Enfim, tá tudo bonitinho ali, tudo certinho, LG. Mano, brigadasso, mano. Aqui eu vou fazer um fóssil, quer dizer, eu achei um fóssil, aspas, entendeu? Ah, entendi, entendi. Cara, da hora, velho, espero que isso ajude. Nada, tamo junto, mas ajudou demais, ó. Precisava pescar uns peixinhos, pode usar minha fonte aqui. Não tem peixe, mas fica à vontade, tá? Tchau, tem abelhinho nesses lugares aqui? Ainda não, eu vou trazer depois. Eu já tenho todos os recursos para pegar, só que eu ainda não achei, tá ligado? Mas depois eu trago. Depois é porque eu quero pegar algumas coisas aqui, mas valeu, LG. Até uma próxima, até, até, até. Editor, põe a lista aí na tela. Pode marcar ela toda como concluída. Agora que a gente tem uma chucar box toda de quadros, dá para gravar tudo. Então dá tudo certo. Agora vamos partir para construção, né? Eu ainda não escondi esses pau aqui, não. Não deu tempo, não, gente. Ó, mas deixa eu falar para vocês. Eu estava vendo aqui e como a gente já tem os villagers, aconteceu uma coisa bem engraçada. Olha, ó, esse aqui são os dois villagers iniciais, o da Savannah e o que era o normal. Ele virou o villager do dente do nada. Não sei o porquê, mas tá bom, né? Depois eu renomeio ele, tudo certo. Já o nosso príncipe ou princesa, eu renomei como a e tá aqui, ó. Eu ainda não decidi se vai ser o príncipe ou a princesa e nem o nome. Eu estou lendo os comentários do último vídeo ainda para me decidir. Mas eu sei que na hora que eu for fazer um palácio, eu renomeio daí. De qualquer forma, agora já que a gente vai fazer um fóssil de dragão, o que eu preciso fazer para começar tudo é demolir essa casa. O engraçado é que a casa não tem nenhuma semana de vida. Já já está sendo demolida, né? Tadinho. Mas é que eu estava pensando aqui, fazendo os testes e o fóssil de dragão vai ficar muito doido aqui. Ah, e por sinal, esse fóssil de dragão, eu misturei algumas coisas da internet que eu testei. E o Raul ficou me ajudando a fazer vários testes numa cópia do mapa, mano. Então obrigado, Raul, tá bom? Ó, ficou legal até. Até que não ficou ruim, não sei, essa árvore aqui. Vai, 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 não vai. Árvore não, é uma casa, né? Até me confundi aqui, ó. Mano, eu coloquei uma madeira aqui nesse baú. Deixa eu pegar ela aqui, olha. Digamos que eu estou devendo um reparo para essa árvore aqui. Tadinha. Eu já arrumar ela. Pronto. Agora sim. Temos as Shuker Box, cortador de pedra. Todos os itens aqui. Acho que tá com a gente também, né? Vai aqui. Agora a gente tem como fazer tudo, tanto as escadas quanto as lajes. Não é não, amigão? Olha, pegou até uma profissão aqui, ó. Que fofinho. Enfim, mãos à obra. E eu vou te falar que, para ser sincero, eu estou amando trabalhar com o Dendy. É a primeira vez que eu pego algum local para reformar e eu vou do começo ao fim. Eu estou aprendendo a construir no Minecraft finalmente. Eu estou muito realizado com isso. E ó, ficou pânico, hein? E tá pronto. Ainda bem que a gente pegou o recurso certinho, porque, mano, que hora que não faltou nada. Olha isso, olha o crânio do dragão. Que da hora, gente. Deve ter o resto da espinha dele. Começa a vir entrar no chão aqui. Não, de verdade, editor. Faz o take bonitinho, mostrando tudo aí para todo mundo ver, mano. Que olha só que maneiro. Mano, a gente até subiu aqui, mano. Quero até subir aqui para o take. Mano, aqui ó. Dominou o dragão do fim. Mano, que da hora. Se você curtiu o nosso fóssil do Ender Dragon, não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal e vai ter muito mais projetos doido aqui no Minecraft Irmandade. É nóis, mano. Nossa, que da hora. Amei.